Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou trazer um vídeo que mostra uns ataques CB11, show! Se você não estiver dando PT, estiver fazendo merda nas guerras e tirando uma estrela dos estrelas e a galera pegando o seu pé CB11 aqui, o cara tá fechando CB12 Se você gostar e não esquece, deixa o like, o like ajuda demais na divulgação do canal Inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino, compartilha com seus colegas Vou mostrar pra você como foi executado É só você ver aí como que o cara executou e dropar igual Fazer o mesmo estilo, mesmo que o layout seja diferente, mas a ideia é a mesma É... você fazendo certinho e você vai imitar aí, vai dar altos PT e virar o bichão do clã E também comenta aí a estratégia que você usa de CB11 Que você faz merda ou que você imita E vamos lá, mostrar pra vocês aí pra tentar ajudar e vocês ficarem mito O primeiro ataque foi aqui, ó, nesse CB12 Um CB12 recente, o cara tava CB11, full mato, ó, passou pro CB12 É recente, mas é duas estrelas e o CB já bate Já dá dano Esse tipo de layout, assim, é bom atacar com spam porque você pode entrar de qualquer lado Você entrando aqui e aqui, ó, você pode entrar de qualquer lado Só que como você vai atacar, você vai analisar e sempre procurar um lado melhor Que evita de dar merda Tipo assim, pode entrar de qualquer lado, mas tem uns lados que sempre é melhor Por exemplo A desse lado de cá aqui, ó, o lado melhor que era pra entrar Aqui e aqui, ó Porque eu gosto sempre quando eu vou usar spam, usar uma lateral que é mais estreita Essas duas laterais que tá mais estreita, ó Essas outras laterais aqui, ó, tá mais larga Como você vai entrar com spam e aquela lateral larga Fica muito espaçado E não é bom O spam é bom quando as tropas Entram praticamente muitas tropas juntas Esse lado aqui tava muito largo também, ó Esse lado, esses dois lados aqui que era o bom de atacar Aí você vai analisar Aqui, ó Tá vendo que tem muito ponto de vida nesse canto? É verdade Ó, você vai afunilar aqui Pra afunilar aqui, ó, tem muito ponto de vida Vai demorar demais afunilar esse canto Pra você entrar aqui com o bônio Agora já essa lateral, ó Tava de boa pra afunilar aqui E aqui não tinha muito ponto de vida, ó Você soltou uma peca aqui E umas bruxas E um lançador Pegando esse quartel pra cá aqui, ó Você entrando aqui com o bonde Ele não roda Porque o carro já abre esse muro E o bonde entra tudo pra dentro aqui, ó Então, quando você for analisar Analisa Uma entrada onde você afunila Tem menos ponto de vida, assim, ó Que dá pra você afunilar top E rápido E entra com o bonde, ó É, não tem muito segredo Aqui também dava bom Aqui já pegava a águia rápido E o CV Mas tinha esse perigo, ó Poderia demorar a afunilar E você entrar com o bonde aqui, ó Você dropar as tropas E não tiver limpado As suas tropas vim pra cá, ó E aqui tava mais de boa Então, tendo esses cuidadinhos aí, ó Dá pra ter tranquilo O spam é com essas tropas aqui, ó Duas pecas e um golem Seis bruxas e lançador Ele utilizou uma peca Em cada lateral aqui, ó Com bruxa e E algum lançador E entrou com o bonde aqui, ó É de boa Espera dar um afunilado Ó, ele vai entrar com um GG pra tancar Vai entrar com uma peca Ó, do outro lado aqui também Um GG e uma peca Ó, entrou com dois lançadores E uma bruxa Em cada canto Ó, ele tá vendo que vai afunilado Pegando esse quartel aqui, ó Esse quartel negro O bonde não roda E a lateral lá tá longe, ó E o muro tá na aberto Dropa o restante tudo aqui com os heróis, ó Ó, o bonde tudo vai entrar pra dentro Os que rodar É bom Porque esses expansinhos É sempre bom Algumas tropas rodar Porque pega essas defesas aqui, ó Que o bonde estiver aqui no centro Não tem alcanço Então é sempre bom Quando roda algumas tropas Principalmente em spam Olha, aqui vai entrar Rodar umas bruxas aqui nessa lateral, ó E essas bruxas que rodar pra cá É o que vai dar o PT Tendo esses cuidadinhos aí, ó Afunilou top Olha, então Que é de boa Dá PT fácil O que vai salvar o PT É essas tropas aqui, ó As tropas que rodou Que vai dar o PT, ó E spam eu já observei Quando entra tudo Que não vai nada Pro lá de fora Dificilmente dá PT Sempre é bom Igual quando vou fumilar Solta mais um pouco de tropa Pra elas poderem rodar nessa lateral, ó Que daqui vai pra Praticamente a maioria dos PT Os que rodam pra fora Que finaliza Olha aí Olha aqui, ó Olha o tanto de tropa De lançador e bruxa Aqui nesse aqui, ó Aqui, ó O rei A rainha Mas o gordão Já foi ripado E esses lançadores E as bruxas que rodou Vai PTzar o layout, ó Olha aí Dá PT de boa, cara Esse layout Esse é muito bom De usar spam Layout quadrado Que você vê no centro Dessas guerras normais Que a gente disputa Vem muito Layout assim, ó E é top demais Pra usar esse spam Pode usar aquele spam também Que solta O GG GG em linha As bruxas em linha E os lançador As bruxas Tá muito forte E aí As tropas Essas daí, ó Duas pecas Os dois GG Pra tankar, né As pecas Nos cantos Pra soltar um em cada canto E uma peca Solta dois lançadores Em cada canto E uma bruxa Entra com o golo Pra tankar o carro No meio E entra com o carro E o restante Das tropas E só administrar Os feitiços E é GG O outro ataque Foi aqui, ó Só que esse aqui Agora ele Usou o corredor Fez uma entrada Pra poder pegar A rainha Pegar o castelo E pegar a águia Porque a águia Também Ela bate demais Nos corredores Então é bom Fazer uma entrada Quando eu vou usar Corredor Pra pegar Os três principais A águia A rainha Castelo E a águia Agora eu saquei Se não tiver As defesa As defesa As defesa Fica batendo O golo E os mago Limpa Porque se você Não limpar As tropas Que você faz A entrada Roda Então o golo É pra tankar Pra você afunilar E entrar com o carro E entra com o carro O herói E o lançador E o guardião Joga uma fúria Veneno no castelo E usa o poder Do guardião Na entrada Aqui com a fúria Porque a sua entrada Vai ter bastante valor Então tem que entrar Com o guardião Também Aí ó Tava de boa Pra afunilar Esse ataque Afunilar Esse ataque aqui Afunilar Fazer uma Afunila Filé mesmo Pra suas tropas Não rodar E entrar com o carro E o bonde Pegou a rainha Castelo Já era E a águia Olha aí Tá vendo Os golem tanko Um golem em cada canto Aqui Os mago limpo Limpando Entra com o bonde Todos os heróis E os lançador E joga uma fúria Joga veneno no castelo Na entrada Aqui já Usa o poder do guardião Pra proteger As suas tropas Que tá tudo viva Se deixar pra demorar Usa o poder do guardião As suas tropas morreram E você não aproveita Quase nada O poder do guardião Legal E dropa aqui Pode dropar Como ele dropou aqui embaixo Ou poderia dropar Por cima aqui também Dava de boa E curando Principalmente em torro do mago Que dá dano pro área E já era Olha aí Curou naquela torro do mago ali Agora vai curar Nessa outra torro do mago Sempre dá preferência Em onde que dá dano pro área Eu tenho Múltiplo e torro do mago Tá pra ficar perto A cura já curou Da TI E da torro do mago E ó Já vai deixar pra curar Aqui de novo Tá vendo que Sempre cura Em torro do mago Porque a torro do mago Torro de bomba Dá dano pro área E igual os corredor Andam junto O bolo Aí ela dá o hit Dela Acerta todos os corredores Ela também curou Aqui também Na torro da torro de bomba Olha o tanto De corredor vivo É impressionante Rainha viva Agora só Soltar uns maguinhos Pra limpar E já era É muito forte Cara Se você pegar Pegar um layout Que você consegue Fazer essa entrada A funila Bonitinha Faz entrada Com o carro O herói Me pega Castelo Rainha E a águia Já era Você dá PT Muito muito fácil Aí dois golem Nove mago Quatro lançador E vinte e oito Corredor Duas furas Uma fura do castelo E quatro cura E um veneno Pega valkos No carro No castelo Porque caso A entrada da merda O carro entra E as valkos Pega a rainha Se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Não esquece De deixar o like O like ajuda demais Na divulgação do canal Inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis E aí E aí E aí